Boa noite, irmãos. Graças e paz. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode abrir a sua Bíblia no Salmo 23, por gentileza. Vamos ler. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra, inspirada desta poesia. e que o Senhor possa comunicar a nós o Teu querer, o Teu consolo. Que o Senhor possa se comunicar conosco pelo Teu Espírito para que possamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Em nome de Jesus. O Salmo 23 talvez seja o Salmo mais conhecido de todos os 150. É um Salmo bem conhecido por parte principalmente de Israel. O Salmo 23 a gente vê escrito quando se tem em qualquer ambiente religioso o Salmo 23 é um dos Salmos que você encontra bastante. E como creio também que é um dos textos mais pregados pela Igreja do Senhor em todo o mundo é muitas vezes difícil a gente ministrar quando muitas pessoas e pessoas que eu falo importantes que conseguem ministrar. mas o desafio que o Senhor trouxe ao meu coração sobre esta palavra é observar de forma diferente porque nós podemos como pregação como estudo abordar o texto de algumas formas nós podemos olhar para esse texto por um viés que você se sinta mais confortável. Eu quero tentar entrar nesse texto elucidar para vocês dentro da perspectiva da mente de Davi que é o autor. Não se sabe em que contexto ele escreveu mas o meu esforço é para o que Davi queria falar o que Davi queria expressar. Eu quero tentar ler e explicar esse texto para vocês a partir da mente do autor. e conto com a graça de Deus para isso. Primeiro nós temos o versículo mais conhecido e o mais discutido do salmo então o salmo ele já começa um pouco mais complicado para quem expõe porque é o versículo mais conhecido o Senhor é o meu pastor e nada me faltará todos nós conhecemos esse texto mas a primeira palavra que surge neste salmo e eu vou expressar de que como este salmo ele surge para mim no sentido de que chama a minha atenção para que eu meditasse nele e pudesse receber e transformar este salmo em uma pregação ele parte do pronome possessivo meu. Antes de avançarmos no texto antes de iniciarmos qualquer leitura eu quero que você observe o que Davi fala o Senhor é o meu antes de antes de dar a palavra para o pastor tenha um pouco de calma vamos ler devagar esse texto Davi está usando um pronome possessivo de posse então quando ele diz que o Senhor é o meu de uma forma poética Davi está se apossando do Senhor Davi está tomando posse de Deus em sua poesia o Senhor ele é meu é por isso que no Salmo 116 Davi vai dizer Senhor outro bem eu não possuo além de ti tu és o rarrimo da minha sorte tu és a porção da minha herança a ideia de ter Deus como seu como meu é uma ideia que muitas vezes nós não pensamos dessa forma usando este pronome o Senhor ele é meu se talvez tivesse um ponto aqui nós entenderíamos o que Davi estava querendo dizer e a partir desse pronome meu esta posse que Davi toma de Deus definindo-o como pastor é por este pronome que todo o Salmo vai ser desenvolvido na minha opinião por quê? porque o que se discute desse Salmo é a palavra nada e a palavra nada não está no texto original como alguns comentaristas afirmam por isso que o tema da minha mensagem é o Senhor não faltará e se nós lêssemos esse versículo tirando a palavra nada nós leríamos assim o Senhor é meu pastor e não faltará se nós tirássemos uma palavra nada a ideia do versículo um seria o Senhor é meu e por Deus ser dele ele está dizendo ele não faltará a ideia inicial que o salmista aborda é se apossando de Deus de tal maneira se agarrando na consciência que Deus é dele que ele diz que o Senhor é dele e ele por ser dele não faltará se discute que o que é faltará o que nada me faltará não faltará problema não faltará aflições não faltará dinheiro não faltará prosperidade bem eu não sei mas quando nós temos a consciência de que o Senhor é nosso nós podemos ter a certeza que quando o Senhor é nosso nada mais faz sentido porque quem tem o Senhor como seu dentro de uma poesia já tem tudo então ele começa o Senhor é meu este pronome possessivo solene este pronome de posse da pessoa do Senhor e ele diz ele é o meu pastor então esta é a primeira verdade que eu destaco sobre o versículo 1 que o Senhor é de Davi e o que ele é de Davi? pastor pastor porque Davi também era um pastor de ovelhas Davi conhece o que é ser pastor Davi está projetando para Deus aquilo que ele é ele está fazendo um paralelo da sua experiência pastoral e ele está lançando em sua poesia de que Deus é este pastor só que este pastor é dele ele não está fazendo uma defesa ou está se apossando de Deus de uma forma plural ou seja Deus é o pastor de Israel ele poderia usar esse termo ele não está dizendo que Deus é o pastor da nação ele está usando uma experiência pessoal Deus é o meu o meu pastor ele está se apropriando do Senhor em sua escrita não de uma forma genérica de que Deus é o pastor de Israel de que Deus é o Senhor como muitas vezes fala Deus é o Senhor do Brasil de que Brasil mas quando nós dizemos Deus é o meu de forma pessoal e aí ele vai começar a desenvolver este salmo com pronome pessoal meu e com alguns pronomes oblíquos não precisa você querer entender isso na gramática que está no versículo 2 no versículo 2 Davi ele vai confiar a este pastor que é dele a sua vida e o que é que diz no versículo 2 ele me faz repousar em pastos verdejantes Davi confia nesse pastor a ovelha é um animal muito sensível e Davi conhece que a ovelha não come qualquer tipo de pasto ela precisa de pasto verdejante então a confiança de Davi neste pastor é que Deus não vai levá-lo a qualquer pasto mas Deus vai levá-lo a um pasto verdejante porque o falso pastor dá qualquer coisa mas o pastor de Davi não o pastor de Davi leva a pastos verdejantes ele alimenta bem as suas ovelhas este pastor ele tem cuidado do que e como esta ovelha vai se alimentar mas não somente isto leva-me para junto das águas de descanso águas agitadas as ovelhas não repousam águas agitadas fazem com que as ovelhas fiquem mais agitadas então o pastor ele tem um empenho máximo e meticuloso no cuidado com a ovelha primeiro com o pasto segundo com o tipo de água que ela vai beber com o tipo de local se aquele rio se as águas são agitadas ele não vai levar ele vai levar para um local que tenha água tranquila o pastor aqui a quem Davi está confiando os cuidados a ele é um pastor que alimenta mas também que observa um todo sabendo que águas agitadas não serviriam para um bom pastoreio e ele continua terceiro refrigera-me a alma eu sou essa frase refrigera-me a alma deveria estar na minha opinião no versículo 2 quando ele vem para o 3 ele quebra um pouco do entendimento então as três verdades que nós vemos nesse segundo ponto é que o senhor leva para pastos verdejantes que o senhor leva para as águas de descanso e que o senhor refrigera a alma que o senhor traz um refrigério para aquelas ovelhas que como peregrinos procurando pastos procurando um local de uma água tranquila o senhor também refrigera ou seja o senhor sabe revigorar a sua ovelha é isso que ele está dizendo porque refrigerar é trazer vigor novamente já chegou suado de algum ambiente você entra num ambiente com ar condicionado o que você faz você começa a revigorar-se eu que já viajei para fazer missões em 2014 peguei até 45 graus meu sonho era um ar condicionado nunca ansiei tanto por um ar condicionado e não tive porque o calor era intenso então nós confiamos Davi está confiando os cuidados tão gloriosos desse pastor mas ele também não fica só nos cuidados do pastor ele também não só está se apossando do seu pastor ele agora no versículo 3 a última frase guia-me pelas veredas da justiça ele agora está falando sobre o caráter deste pastor ele agora vai falar de algo muito sério e muito importante para mim e para você ele está dizendo que este pastor ele tem um caráter porque ele é o grande guia e este grande guia ele me guia para pelas veredas da justiça e justiça todas as vezes que nós vemos e lermos este texto justiça neste contexto nós estamos vendo e ouvindo sobre o caráter irretocável deste guia ele está sabendo está sendo consciente este pastor não vai me levar pelos caminhos da corrupção este pastor não vai me vender e trocar por um bode este pastor ele não vai fazer coisas erradas comigo porque dentro do contexto do oriente antigo era comum os pastores venderem as ovelhas era comum os pastores tirarem as lãs das ovelhas para fazer dinheiro eu estou falando de forma errada era comum que a tratativa de pastores com porque Jesus quando vai falar em João 10 que o bom pastor dá vidas pela ovelha ele é a porta mas o ladrão o salteador entra pela janela ou seja ele é um pastor que tem um caráter perfeito este é o grande guia o guia que leva as ovelhas pelas veredas da justiça e não somente isto por amor do seu nome isto aqui é de trazer um gelo nas nossas espinhas porque na relação do caráter deste guia está as veredas da justiça mas o nome de Deus está nesta relação e por causa do amor que Deus tem a ele mesmo e esta relação que ele tem com a ovelha não é firmada na ovelha mas a relação que Deus tem com as ovelhas é por causa dele mesmo por causa do seu próprio nome da sua majestade da sua glória do seu domínio e aí é maravilha porque se eu e você se Deus fosse confiar numa relação onde eu e você tivéssemos que ser justos ou se fosse Deus nos amar por causa do nosso próprio nome falido nós estaríamos perdidos mas o Senhor de um caráter irretocável de uma moralidade santa e perfeita ele diz eu guio as minhas ovelhas ou seja Davi diz ele guia pelas vereiras da justiça mas não somente isso o seu nome ele ama o seu nome e por amor do seu nome nós estamos seguros porque a relação de Deus para com a ovelha é de Deus para Deus porque ele tem um caráter perfeito ele tem um caráter irretocável puro de justiça e ele por amor do nome dele ele está se envolvendo com esta ovelha versículo 4 a terceira verdade e a mais difícil deste salmo versículo 4 fala sobre o vale da sombra da morte era comum que o pastor conduzisse o seu rebanho por entre montanhas por entre lugares que o sol não chegava e a ovelha ela tinha que estar confiando sempre na voz do pastor a ovelha tinha que estar sempre confiando no seu guia mas é bem verdade que o versículo 4 ele é mais abrangente ainda ele diz ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum é bem verdade que o vale da sombra da morte é um local difícil de estar e o resultado do vale da sombra da morte é um sentimento chamado medo o medo aqui é destacado no salmo porque estar num vale da sombra da morte podendo ser atacado podendo ser os seus predadores ali querendo atacar a ovelha o vale da sombra da morte essa palavra vale aqui numa melhor tradução é depressão não depressão no sentido psicológico está depressão no sentido geográfico onde havia várias montanhas crateras ondulações então ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte eu não temerei o medo é um sentimento gerado no vale da sombra da morte porque quando nós estamos no vale da sombra da morte nós entramos em um estado muitas vezes de incredulidade dependendo do vale dependendo da tensão e que este vale está se apresentando para você o medo ele é inevitável o medo hoje é um sentimento que é um governante é um maestro das emoções humanas o medo hoje tem deixado muitas pessoas cativas e presas onde as pessoas sofrem com todo o desdobramento então o medo hoje ele é um maestro dentro da mente humana medo de viver medo de morrer medo de ser medo de estar medo de ir medo de vir medo de vender medo de comprar medo do inferno medo do diabo medo do cônjuge medo 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 domina a mente humana o medo tem sido este maestro que tem prostrado muitos que são ovelhas do Senhor mas ele diz assim não temerei mal nenhum como não temer por que não temer por que não ter medo Paulo vai dizer que o Senhor não nos deu espírito de medo mas de poder de intrepidez de moderação que o amor de Deus lança fora todo o medo Davi está dizendo que não teme porque o versículo 1 já vai dizer que o Senhor é meu é o versículo 1 que está determinando todas as confissões que Davi está exprimindo neste salmo eu não temerei mal algum por que primeiro tu estás comigo a primeira verdade no versículo 4 é que no vale da sombra da morte e eu vou dizer para você nós estamos no vale da sombra da morte chamado mundo nós estamos no vale da sombra da morte chamado Brasil nós estamos no vale da sombra da morte onde os valores onde as doenças têm se multiplicado onde a iniquidade tem se multiplicado onde a traição tem se multiplicado nós estamos no vale da sombra da morte todos os dias nós vemos e ouvimos coisas terríveis mas nós podemos vencer este medo primeiro com a verdade que Davi está dizendo não temerei mal algum porque não vale da sombra da morte o pastor está presente o que vale nos vale da sombra da morte para que o medo seja dissipado e aniquilado é que ele está mas não somente está ele está como você imagina chegar no ambiente você aqui pode estar sozinho ou você pode estar com alguém ele diz porque tu estás comigo não é uma presença ele não está dizendo que Deus está no vale da sombra da morte de forma estática de que Deus está no vale da sombra da morte de braços cruzados e olhando a ovelha passando pelo vale não não é isso que ele está dizendo porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque tu estás comigo comigo eu não estou abandonado eu não estou só o senhor não me abandonou se eu tiver que passar pelo vale tu estarás comigo o comigo aqui faz toda a diferença comigo porque tu és o meu pastor e tu não faltarás tu observe que a ideia de que Deus o pastor não está faltando no vale o pastor está no vale mas está com ele porque muitas vezes dizemos assim Deus Deus é bom de forma genérica Deus cuida Deus cuida da sua igreja de forma genérica mas declararmos Deus cuida de mim Deus cuida da minha vida é diferente ah o senhor está conosco sim mas o senhor está comigo primeira verdade no versículo 4 é que Deus está com ele segundo a tua vara e o teu cajado me consolam a vara é um instrumento que servia para o pastor usar para proteger as suas ovelhas todas as vezes que vinha um predador que vinha táxi o pastor estava ali com a vara para proteger a ovelha por isso que ele não está ali estático mas ele está cuidando da ovelha ele tem uma vara para poder tanger os inimigos das ovelhas aqueles que queriam arrebatar as ovelhas aqueles que queriam destruir as ovelhas o pastor ele está ali com uma vara para proteger esta ovelha e ele está dizendo que isto é consolo nós andarmos com Deus sabendo que ele está comigo mas ele está comigo em movimento ele está comigo em operação ele está comigo em manifestação ele está comigo em glorificação ele está operando no vale quando vierem os predadores para nos atacar a vara do Senhor estará erguida para nos proteger a vara do Senhor estará erguida para nos libertar a vara do Senhor estará erguida para nos salvar esta é a verdade por isso que ele está dizendo que a vara e o teu cajado me consolam o consolo é porque a vara do Senhor está estendida para nos proteger agora agora tem a parte mais difícil do versículo cajado cajado era um objeto usado que o pastor usava para issar para buscar as ovelhas em alguns casos podendo até quebrar a pata da ovelha é por isso que na parábola das cem ovelhas o pastor ele deixa noventa e nove e vai atrás daquela que se perdeu e ele vai em busca da sua ovelha e muitas vezes na busca por suas ovelhas esse pastor pode ferir a ovelha é bem verdade ouvindo Emílio Garofalo o Garofalo uma de suas ministrações ele faz uma alusão ele diz uma coisa todas as vezes que Deus nos faz sangrar nunca é um ataque sempre será um resgate todas as vezes que o Senhor estender o cajado contra mim e contra você nunca será um ataque sempre será um resgate porque ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome este pastor tem um caráter irretocável puro justo e santo e se ele tiver que lançar o seu cajado contra você e contra mim deixa eu dizer uma coisa se eu e você somos ovelhas do Senhor e como ele deixou 99 se ele vir ao nosso encontro para nos resgatar resgatar ele não vai perder viagem e você vai vir pela autoridade do cajado deste pastor você vai vir talvez até quebrado talvez até sangrando nós não podemos anular a verdade deste texto e isso ele diz o que? isso é consolo porque o pastor está buscando para ele o pastor está cuidando da ovelha buscando para o rebanho para ele então tu estás comigo eu não preciso ter medo porque o Senhor tem uma vara de proteção e o Senhor tem um cajado da disciplina então ele vai me consertar ele vai operar na minha vida aquilo que eu preciso e eu vou dizer uma coisa para você quem tiver coragem mas ore ore para que Deus não só use a vara dele mas ore para que Deus aplique a disciplina dele porque o Hebreus vai dizer que se vós estáis sem disciplinas vós não sois filhos porque Deus só disciplina quanto ama os golpes do Senhor são golpes de amor ele vai dizer lá em José acho que eu os amarrei com cordas de amor quanto mais os chamava para perto de mim eles se afastavam o Senhor ele quer curar a nossa infidelidade lembra de Jó Jó Deus Deus feriu Jó Deus acabou com a arrogância de Jó com ataques solenes Jó perdeu tudo Jó perdeu seus filhos Jó perdeu sua saúde Jó foi acusado Jó foi humilhado Jó foi trucidado mas depois daquilo daquilo tudo ele disse antes eu te conhecia te ouvi falar mas agora os meus olhos te veem todas as vezes que Deus aplicar o seu cajado é para que os nossos olhos fiquem fixados em Deus eu tenho dito que o sofrimento humano é uma oportunidade solene para ouvirmos das doçuras deste pastor ah quando nós estamos em sofrimento quando nós estamos em disciplina quando o Senhor está nos buscando nós temos a oportunidade de saber da lealdade deste golpe santo do Senhor a quarta verdade prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários a primeira verdade nesse versículo 5 alguns comentaristas eu achei bem pertinente colocam este salmo em duas divisões de figuras primeiro a figura do pastor como eu já citei segundo no versículo 5 mostra um anfitrião um anfitrião solene porque o texto ele dá uma mudada nas figuras em que Davi está usando e era comum no oriente antigo onde haviam muitos viajantes que estavam fugindo de salteadores eles chegarem na casa dos seus compatriotas e eles serem recebidos em suas tendas e ali ele estava no ambiente seguro e ali era servido uma mesa porque ele vinha com fome fugido do deserto e ele era recebido por aquele anfitrião que lhe servia óleo que lhe servia pão vinho e é possível que esta figura do anfitrião seja clara nesse texto então Davi está dizendo que o senhor vai preparar uma mesa no deserto mas isso é uma questão de fé disson projeta por favor Bia por favor salmo 78 19 olha que interessante falaram contra Deus dizendo pode acaso Deus preparar uma mesa no deserto a nação de Israel fez este questionamento pode Deus preparar uma mesa no deserto a resposta é sim para Davi porque Davi na confiança do seu pronome solene em dizer que Deus era dele ele diz o senhor prepara uma mesa na presença dos meus inimigos e essa mesa não é a mesa que a gente pensa nós estamos diante de uma mesa solene solene que é a minha esquerda e a única mesa hoje a única perspectiva hoje de nós termos vitória é quando nós tomamos do pão e bebemos do vinho a única mesa hoje solene encontra a igreja peregrina nessa terra é estar sentado a mesa do senhor essa mesa não é da igreja batista não é do pastor Adriano essa é a mesa dele é a mesa do senhor e só as ovelhas podem desfrutar então ele está dizendo que o senhor preparará uma mesa na presença dos seus adversários e ele vai dizer unges-me a cabeça com óleo os pastores eram comum pegar o óleo e colocar na cabeça das ovelhas para tratar ferimentos e tirar parasitas que ficavam dentro das orelhas das ovelhas o óleo tem uma tinha uma função de asepsia e cicratização então este pastor ele fazia a asepsia da sua ovelha para que ela também pudesse ser cicratizada então nós vemos aqui que este pastor ele tem este cuidado com a ovelha ele tem este cuidado de tratar com as feridas das ovelhas há um texto que diz ele fez a ferida e ele assarará ele sabe cuidar ele sabe ungir essa ovelha e ele vai dizer a terceira verdade no texto e o meu cálice transborda cálice transbordante tem ideia de celebração celebração de que? de vitória o cálice era para celebrar uma vitória e hoje nós podemos beber do cálice do Senhor beber do seu sangue para celebrar a vitória de Cristo na cruz o cálice transbordante é para celebrar a vitória do pastor porque se você parar para pensar o que é que nós precisamos quando nós temos Deus como posse da nossa vida Davi Davi disse que ele vai nos levar aos passos verdejantes que ele vai nos levar às águas tranquilas que ele vai refrigerar nossa alma ele está dizendo que ele vai nos levar pela vereda da justiça por amor do seu nome que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte ele está comigo que a vara vai proteger que o cajado vai disciplinar então ele não precisa ter medo observe que a ideia é que o senhor é o pastor e ele não faltará que o pastor não está faltando em nada na vida daquela ovelha da vida de Davi então ele tem uma perspectiva presente o senhor prepara uma mesa na presença dos meus adversários ele tem consciência de que ele vai desfrutar da realidade desse pastor e para o futuro o último versículo 5 ele tem uma perspectiva para o futuro bondade e misericórdia perdão versículo 6 bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor para todos sempre duas coisas que Davi fala no versículo 6 como perspectiva do futuro para quem é ovelha do senhor certamente certamente porque ele está usando o termo certamente porque ele é meu porque ele é meu certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida quem é ovelha do senhor tem uma perspectiva futura abençoada não triunfalista mas uma perspectiva no senhor de que vai dar tudo bem vai dar tudo certo as coisas vão acontecer o senhor vai cuidar o senhor vai operar o senhor vai mudar sabe é uma ovelha de fé ele olha para o futuro e vê vai acontecer o senhor pode mudar essa situação ele é cheio de fé mas não somente isto ele diz e habitarei na casa do senhor para todo o sempre habitar na casa do senhor para todo o sempre é uma ideia de culto surge uma nova é uma ideia de estar celebrando sendo cuidado porque quem é ovelha do senhor não vai querer outro lugar se não um lugar aonde ele está quem é ovelha do senhor vai querer ficar perto porque este pastor é diferente este pastor como disse não é corrupto este pastor tem um caráter reto justo íntegro este pastor ele é aquele que diz em Mateus 11 28 vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma tomai sobre vós o meu jugo porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave Cristo Cristo Jesus é este pastor o autor aos hebreus vai dizer que nós não devemos não devemos prestar atenção no pastor e bispo das nossas almas este pastor ele é um pastor que nós temos que nos apropriar dele confiar a nossa vida a ele e saber que nos momentos mais difíceis de nossas vidas se ele estiver conosco está tudo bem se ele estiver com você está tudo bem pode faltar tudo e que ele vai nos proteger que ele vai nos disciplinar e que ele já preparou uma mesa para termos comunhão com ele e se precisar curar as feridas ele vai curar com seu óleo e um dia lá em apocalipse no capítulo 19 diz que a noiva foi dado o direito de assentar na boda na boda dos cordeiros e participar da ceia existe uma outra mesa que não é a mesa do deserto nem é esta mesa mas é uma mesa futura mas é uma mesa futura a perspectiva futura de Davi é que ele vai habitar para sempre com este pastor e o para sempre é um dia que eu e você chegarmos diante da mesa deste justo pastor que por amor do seu nome com bondade e misericórdia mas com o seu cajado foi buscar essa ovelhinha rebelde aí que muitas vezes quer puxar e você vai dizer que consolo obrigado quantas vezes tu me feriste ó Deus porque hoje eu tenho um privilégio indizível indizível e inigualável que é estar assentado na mesa do cordeiro onde não haverá mais morte nem choro nem anger nem angústia nem doença nem pecado nem satanás onde haverá do pastor para todo sempre eis a vitória sobre os nossos inimigos é esta e nós estaremos para sempre com o pastor e bispo das nossas almas graça e paz